Música O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, celebrou nesta quarta-feira 119 milhões em contratos de financiamento com três cooperativas gaúchas. Dali Alimentos, Nova Aliança e CCGL. É um momento importante, é um momento que nós com certeza vamos retribuir isso através do crescimento da economia, do Estado, crescimento da renda das famílias associadas, geração de empregos, mais funcionários trabalhando, que já são milhares, e ao mesmo tempo a geração de impostos. Participaram do ato de assinatura na sede do Banco na Expo Inter o governador Eduardo Leite e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rui Irigaray. Nós temos aqui três grandes exemplos, um sistema cooperativo, temos a Dali, a Nova Aliança, temos a CCGL, demonstrando a capacidade empreendedora. O BRDE, que é um banco de desenvolvimento, ele analisa essa capacidade de crédito e ousa, se lança de forma mais ousada nos riscos para fomentar, para incentivar o desenvolvimento do Estado com a parceria que é a do Banco Regional com os Estados do Sul do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.